É, não tem processo. Então aqui, pessoal, supondo que M então aqui, não respondo não, cuidado pra vocês que o M é 0, 3 e 5. Então veja só, 5 pertence a M. Isso é verdade. Tá? Verdade. Porque eu usei o símbolo, o símbolo que tá lá dentro do M e eu tô usando o pertence. Agora aqui eu estou dizendo que o 13 está contido no M. Mas vejam, o 13 realmente tá lá dentro. Mas eu estou utilizando o símbolo de contido. Portanto, essa questão aqui é falsa. Teria que ter usado também o símbolo do pertence. vazio pertence a M. Então veja, todo conjunto vazio, vamos olhar essas duas questões aqui. Nessa aqui eu estou dizendo que o vazio está contido em M. Nessa aqui eu estou dizendo que o vazio pertence a M. Na verdade, o vazio ele está dentro do conjunto M. Só que como o vazio é um conjunto também, nós devemos utilizar o símbolo de contido. Já o símbolo de pertence não pode ser utilizado para o vazio. Tudo bem? zero pertence a M? Sim. O zero pertence a M. O símbolo certo? Tudo certo. Zero pertence ao vazio. Veja só. Se o zero pertence ao vazio, o vazio não seria vazio. Legal, né? Se o zero pertence ao vazio, o vazio não seria vazio. Se o zero não seria esvaziado. Entenderam? É, né? Aham, legal. Zero é igual a vazio? Falso. Vazio não tem nada. Zero é alguma coisa, né? E aqui o zero está contido em M. De novo é falso porque eu estou usando o a continência. Deve ser a pertinência. O que a gente pode utilizar, olha só, se eu for dizer que zero pertence a M. Essa é a frase correta. Zero pertence a M. Agora eu posso dizer também que o conjunto zero está contido no conjunto no conjunto M. Se eu botar só o zero, pertence a M. Agora eu tiver zero, daí é contido em M. Entenderam? E aí eu já vou aproveitar esse mesmo exercício. Vou puxar um pouquinho para o lado da classe aqui para falar do conjunto das partes que eu dei na aula passada. Bom, eu já vou apagar aqui. Está tranquilo aqui, né? Vou apagar aqui. E eu vou falar para vocês do conjunto das partes para aproveitar o vídeo, aproveitar a gravação e explicar isso que caiu no teste. Nós falamos do conjunto das partes de M. chamo de partes de M. Partes de M. O que é esse conjunto das partes de M? Veja só, nós vamos pegar todos os conjuntos que podem ser formados com os elementos zero, três e cinco. Então, quem vão ser as partes de M? O primeiro conjunto que eu vou ter dentro do conjunto M, a gente vai pegar todos os subconjuntos que estão aqui dentro. O primeiro subconjunto que a gente viu já no exercício anterior é o vazio. Então, o vazio faz parte desse subconjunto. Depois, eu vou formar o conjunto zero. Ó, conjunto zero. Depois, o conjunto três. Depois, o subconjunto cinco, né? O conjunto cinco. Vocês entenderam? Eu peguei o vazio, o zero, o três e o cinco. Agora, eu vou juntar o zero e o três. Olha só que interessante. Eu pego esses dois. Depois, o zero e o cinco. E depois, quem? O três e o cinco. E por fim, eu vou pegar quem? O zero, o três e o cinco. E isso é o que a gente chama, então, de conjunto das partes de M. O que é o conjunto das partes de M? É nós pegarmos cada um dos elementos separadamente. Entenderam? Ó, o vazio, depois o zero, o três e o cinco, o zero e o três, o zero e o cinco, o três e o cinco. Esses são os conjuntos das partes de M. Certo aí? Sim, né? E aí, como é que eu sei que está certa a resposta? Pense assim, quantos elementos tem esse meu conjunto? Tem três, né? Então, o número de subconjuntos vai ser dois elevado a três. Eu sempre vou fazer dois elevado no número de elementos. E aqui vai dar dois e dois, quatro, vezes dois, oito. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mais ainda. No teste, eu coloquei quatro elementos. Vai ficar dois a quatro, que são dezesseis. No teste, eu descrevi dezesseis. Tá bom? Eu acho que é isso. Beleza. Deixa eu pausar aqui. Bom, pessoal, para finalizar aqui, eu vou fazer uma revisão rápida. É o seguinte, supondo que nós temos A igual a um, dois e três, B igual a cinco, não, três, quatro e cinco, e C, um, três e seis. Certo? No teste, eu peço para vocês fazerem o quê? Está no livro, isso é um dos exercícios do livro, mas eu peço para vocês que vocês façam o diagrama de bem. usando o diagrama de bem para preencher esses valores. Bom, como é que nós vamos fazer isso, então? Nós vamos fazer três círculos. Esses três círculos vão representar os conjuntos A, B e C. Tá bom? Então a gente pega aí e faz três círculos bonitinhos que eles se interceptem, né? E aí a gente vai ter então os valores de A, B e C. Vamos fazer aqui. aqui. Quem tiver um clips aí pode usar o clips, tá? Faz uma aula de artes. E aí nós vamos chamar esse primeiro aqui de A, esse cara de B e esse cara de C. Certo? Então o A, vamos escrever. O A é um, dois, três. O B é três, quatro, cinco. E o C é um, três, seis. Agora vejam. Vocês percebem que existem lugares aqui desses três diagramas que eles estão juntos? A gente chama isso de intersecção, tá? A gente vai estudar isso semana que vem. Mas então percebam, o três aparece aqui e aparece aqui. Mas o três aparece lá também. Ele não está aparecendo em todo mundo, ó. Sacaram como é fácil? Ai, eu não entendi uma coisa que não é fácil. É? Agora olha aqui, tá vendo que um aparece aqui e aparece aqui? Então você vê aqui no meio. E aí, tem mais alguém? Não. Sacaram como é fácil? Não. Não. E ainda, nós vamos ter aqui do lado um outro exercício do livro ali, que é o exercício letra A, B, C e D. D, A, C, B. está contido em A, está contido em B, está contido em C. Né? Como é que a gente faz para resolver esse exercício aqui, ó, onde um está contido dentro do outro, né? Então, você pode usar o diagrama também. Só que para nós fazer com o diagrama, nós vamos ter que fazer são quatro conjuntos e a gente vai perceber que um está dentro do outro. Ó, o D está dentro do A, o A está dentro do B e o B está dentro do C. Certo? É como nós tivéssemos as caixinhas. Eu tenho uma caixinha, dentro da outra caixinha, dentro da outra caixinha, dentro da outra caixinha. Então, a gente vai precisar fazer círculos. Eu vou começar fazendo o meu círculo menor aqui. E esse círculo aqui eu vou chamar de círculo A. Aí depois eu vou dar uma aumentada aqui e vou chamar de conjunto B. Vejam, vai ficar lindo o desenho. Aqui eu vou chamar de B. Aqui eu vou chamar de C. Aqui eu vou chamar de D. É quase aquela brincadeira do... É quase um camuátulo, né? Com as suas camadas eletrônicas. Então, olha só. Todo mundo está dentro do C, né? Então, esse grandão aqui eu vou chamar de C. Agora, o B está dentro do C. Então, esse cara eu vou chamar de B. Esse cara aqui eu vou chamar de A e esse cara de D. Então, ficou exatamente o que está escrito ali em cima, só que em diagrama, o D está contido no A. Então, o D está dentro do A. O A está dentro do B. E o B está dentro do C. O seguinte, eu vou usar depois uma coisa chamada transitividade, que diz assim, se o D está dentro do A e o A está dentro do B, o D está dentro do B. O D está dentro do B. Beleza? Isso é basicamente é isso aí. E aí, aqui também, lembrando, né? Que a gente vai ter aqui a questão de pertinência e continência, né? Ver se os elementos pertencem. Por exemplo, se eu tenho 6A, 6B, 6C. 6 está no A, não. O 6 está no B? Não. O 6 está no C? Sim. Certo? E lembrando que o vazio está no A, o vazio está no B, e o vazio está no... no C. mas eu faço parte de todo mundo. Certo, gente? Certo? E aí,